NETO BJJ Não me machuquei, graças a Deus Tenho os cansaços, algumas lesões pequenas durante o período de camp Mas tudo tranquilo Os últimos dois dias, né? Eu vou viajar domingo agora E, cara, tá tudo correndo como planejado, graças a Deus Beleza, cara Tua última luta, você acabou sofrendo a tua primeira derrota, né, cara? Como que foi pra você esse baque aí? Já se levantou, tá tranquilo? Cara, foi a primeira derrota revés que eu sofri na minha carreira, né? Parte profissional E eu não subi lidar muito bem nas primeiras semanas, né? Não treinei muito, preparei bem Porém, eu tirei daquilo uma lição muito grande, né? Pô, a gente não pode ter que tentar acabar com a luta em todo momento Fazendo isso, consequentemente você vai estar pontuando na frente do adversário, né? E eu tentei fazer um jogo diferente, uma estratégia diferente em cima do adversário Consegui empregar Achei que tinha ganho a luta, porém não foi a visão que os árbitros tiveram, né? E aí amarguei com essa derrota aí Mas, pô, agora a gente vai reverter esse quadro Em nome de Jesus essa vitória vai ser nossa aí nesse dia 15 E, cara, tô bem feliz, tô bem motivado pra essa luta, né? E o que passou, passou, né? Essa água não vai mover o moinho mais, né? Então vamos pra essa próxima aí, essa vitória vai ser nossa Beleza, cara, e teu próximo adversário é um cara que não é de tanto amarrar o jogo igual o último ali? É mais a trocação também? O que você pode falar sobre ele, cara? Então, é uma luta boa Gostei do estilo do Gerard Gordon pro meu estilo de luta, né? Tomara que ele aceite Não sei qual que é a estratégia que ele vai fazer pra essa luta Se ele continuar com as mesmas estratégias dele Vai ser uma luta boa pra todo mundo Pro público Vai ser boa pra mim colocar o meu jogo de trocação nele E tomara que ele venha com a cabeça das últimas lutas, né? Que a gente proporciona um grande show pra galera Cara, e o que você pode falar sobre a tua categoria atualmente no UFC? Cara, a categoria, Diogo, é a mais difícil do planeta, né? A gente conta aí com quase 400 atletas na categoria leve, né? Pô, tem atletas gigantes, cara Que cometem um 92 pra 70 quilos Tem caras muito fortes Como o Massaranduba aqui mesmo, nosso exemplo, né? Cara, um dos caras mais fortes da categoria E é uma diversidade muito grande, né? Tem a diversidade de todos os jeitos Cara explosivos, os caras são fortes É uma categoria que a galera tem que ter um punch pra nocautear É rápido, tipo, faz todos os estilos de jogo Eu vejo 70 quilos como a categoria mais completa De todos os esportes, de todas as áreas, né? De todos os eventos E no UFC, pô, tem o maior número de atletas A categoria que eu acho mais difícil E tamo lá, tamo na onda, né? Tamo surfando nessa onda Deus abençoar esse ano, o próximo ano Será um ano de prosperidade, né? Eu pretendo chegar nas cabeças do ano que vem, né? E essa luta aí vai ser uma luta que vai me voltar pro radar Me colocar no radar de novo E, pô, tô... Já tô nessa... Tipo, não foi eu que escolhi essa categoria, né? Meu biotipo que escolheu ela, né? Então não tem o que fazer, né? Vamos trabalhar da mesma maneira Eu sei que ela é mais difícil, mas, pô, desde criança que eu comecei no esporte Eu pedi... Eu via os vídeos do Belfort, do Anderson Silva, do Vanderlei, do Minotauro E eu falei, cara, quero lutar com os melhores E, hoje em dia, não é porque eu tô na categoria de 70 quilos Mas ela é considerada a mais difícil ter os melhores lutadores, né? Então eu pedi isso, então tá lá, né? Tá a minha oportunidade de lutar com os melhores, né? Beleza, cara, e pra fechar, você tá há 5 anos aqui em Curitiba, na Evolução Thai Cara, já tá acostumado aí com a cidade, cara E eu queria que você falasse um pouco sobre a equipe, né? Porque hoje possuem lutadores do UFC, do Bellator, né? Então, eu vim pra Curitiba 2014, no início de 2014, né? Fazer quase 5 anos agora Cara, tô bem feliz de estar aqui, né? Minha carreira... Quando eu vim pra Curitiba, minha carreira deslanchou, né? Deu um boom muito grande Tenho um carinho grande pela cidade Apesar da diversidade climática que tem aqui, né? A cidade é bem bipolar Mas, pô, é uma cidade que eu tenho, tipo... Tem uma preço bem grande E nossa equipe, cara Hoje em dia, com o trabalho que a gente tem feito Já tinha atletas... Quando eu cheguei, tinha atletas no UFC Alguns lutando internacional Mas agora é 60% do público dos atletas profissionais Que todos lutam internacional Então, tipo, é uma bagagem bem grande, né? Muita soma de experiência Muita gente boa num lugar só Cara, tô bem feliz aqui A gente não precisa sair daqui pra buscar treino Nos canários, a gente tem tudo aqui, né? E o Dida desenvolve um trabalho muito bom com a gente Então, pô, acho que todos os atletas que estão aqui estão felizes, né? Estão aqui porque querem Essa é a primeira coisa que o Dida prega pra gente aqui E, cara, o que eu vejo é que esse ano de 2018 foi bem produtivo, né? A gente teve várias vitórias lá A galera foi pra Rússia, lá o Bruno Lindado Acabou de ganhar um cinturão lá do M1 Tem o Clitson Tem o Panqueca A galera que foi lá, arrombou a porta dos russos E, tipo, estão tomando o que é deles, né? Tipo, é uma coisa que a galera via que antes era impossível ir na Rússia e ganhar Hoje em dia a gente foi lá e, pô, a gente fez um ano só de vitórias Lá na Rússia, né? Então, isso aí mostra o trabalho do time, né? Mostra a nossa força, né? E eu acho que 2019 será um ano, cara, muito mais produtivo que esse Valeu, Neto Tamo junto Boa sorte, cara Valeu, galera Tamo junto Tchau, tchau Obrigado.